Paissandu venceu a primeira na Série B, América Mineiro, o último invicto, caiu ontem. Treta pesada! Carlinhos Bala, o rei de Pernambuco, está barrado de entrar em um clube aqui da capital pernambucana. Imagens do desastre que foi na Arena do Grêmio, a enchente no Rio Grande do Sul. Diretor do esporte, dá satisfação à torcida e fala dos últimos fracassos do Leão. Senta, vai preparando a pipoquinha que eu estou chegando com muitas notícias a partir de agora. Alô meus amigos ligados aqui no canal WA Repórter 100, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Onde quer que você esteja nesse mundão de meu Deus, chegamos a quarta-feira, meio de semana minha gente, com os destaques do futebol de Pernambuco. Olha só, aqui é um canal que fala do futebol de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil e às vezes do futebol internacional. Aqui tem vídeo todo santo dia com muita informação e opinião, sem ficar em cima do muro. Rapaz, o jogo do Náutico mudou de dia. Eita rapaz, olha, se o cara não olha todo dia, vai para o campo no dia errado. Olha aí na tela. Atenção torcedor, a partida entre Náutico e Caxias mudou de data e horário. O confronto agora será no próximo domingo, às 19h, no Estádio dos Aflitos. A venda de ingressos começará em breve. Estava marcado para sábado, né gente? E agora será no domingo, às 19h. Bom, você está querendo saber sobre Mazola, né? A informação que eu tenho é que a situação não está fácil para a permanência do Mazola. Não estranhe se a qualquer momento o Náutico anunciar a demissão do profissional. Bom, mas existem argumentos para que o técnico fique. Esse que eu achei aqui no Twitter é um argumento. O Chapo, o Paulo Chapox, né? Ele publicou o seguinte. Mazola tem oito jogos no comando do Náutico. Sendo seis fora e dois em casa. Dos seis fora, foram dois contra o Esporte e contra o Bahia. Mais uma vez, a avaliação dele está sendo extremamente exagerada. Aí é a opinião do Chapo. Então, você concorda, não concorda? O negócio realmente não está fácil para o técnico Mazola. A informação é que o Timbu já está beliscando aí no mercado, olhando para lá, olhando para cá. Para ver qual seria o nome aí ideal para substituir o Mazola. Continua o técnico do Náutico até o momento dessa gravação. Tá certo, gente? Olha só, tivemos jogos ontem pela Série B. Na tela, Mirassol 3, Guarani 0. Meu amigo Guarani trocou de técnico, mas continua na mesma draga. Impressionante. E o Paysandu ganhou a primeira no Campeonato Brasileiro, rapaz. 2x0 no América Mineiro. E era para ser 3, viu? Aqui o Nicolas bateu um pênalti no meio do gol. E o goleiro ficou. Perdeu o pênalti, o terceiro gol para o Paysandu. Agora aqui para a nossa saúde, viu? Que gramado horroroso esse Tacoruzú, minha gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, hein? É brincadeira. Vamos conferir a classificação da Série B após jogos da oitava rodada. Na tela, primeiro Goiás 17, segundo Havaí 16, terceiro Santos 15, quarto Ceará 15, quinto América 15, sexto Mirassol 14, sétimo Esporte com 12 e um jogo a menos, que é o contra o CRB que ficou devendo. Operar o oitavo com 12, nono Curitiba com 11 e o décimo Vila Nova com 11. Aí vem Novo Horizonte no 11, Chapecoense 10, Ponte Preta 9, CRB 8, Amazonas 8, Paysandu 8, saiu da zona de rebaixamento. E no Z4, Botafogo de Ribeirão Preto 7, Ituano 6, Brusque 6 e Guarani 4 na lanterna. Detalhe, 3 times de São Paulo no Z4. Da Série B. A vinhetinha pra você impulsionar o nosso canal. Deixa o like. Quem não é inscrito é meu convidado pra se inscrever no canal. E aperte o sininho pra receber as notificações. Aqui na tela tem um QR Code, que é um Pix que você pode ajudar o canal, ajudar o repórter, incentivar o nosso trabalho. Qualquer valor será muito bem-vindo. Olha só, quem não tem intimidade com o QR Code pra ajudar o repórter, Tá aqui na tela o endereço do Pix, WEL Araújo, arroba hotmail.com, que fica aqui na descrição de todos os nossos vídeos. É muito importante a sua colaboração pra incentivar o nosso trabalho. E quem ajuda, eu coloco o nome na tela e faço um agradecimento. Então deixa eu agradecer aqui ao Ebenezer Santos. Ebenezer Santos, que fez uma contribuição generosa pro nosso canal. Muito obrigado, meu amigo, de coração. Bom, vamos aqui pra próxima pauta do nosso vídeo. Rapaz, sobre essa derrota do Guarani, o Lucas Roçafa escreveu o seguinte. Troca na comissão técnica não surte efeito no Guarani. Em campo, não há nenhum ponto positivo do burger após a demissão de Claudinei Oliveira e a contratação de Júnior Rocha. Sem poder contratar, Alviverde continua com os mesmos problemas técnicos e táticos muito preocupantes. Disse aí o Lucas Roçafa. Bom, gente, o Grêmio publicou imagens do estrago que ficou a sua arena pós o enchente lá no Rio Grande do Sul, né? Bora assistir. Cada detalhe da Arena do Grêmio, da nossa arena, foi construído com profissionalismo e dedicação. Sempre foi um símbolo de orgulho pra todos nós. Cada espaço foi pensado para trazer a alegria e a emoção à nossa torcida. Para nós, ver agora tudo isso devastado pela enchente do Rio Grande do Sul é um golpe duro. Mas a força e a determinação que nos trouxeram até aqui não nos abandonaram. Estamos trabalhando de domingo a domingo, com a mesma paixão que tivemos há 11 anos, quando construímos essa arena. Cada dia, cada esforço é dedicado a devolver esse estádio à nossa torcida em perfeitas condições. Vamos reconstruir a Arena do Grêmio, porque sabemos que ela é mais do que um estádio. É a nossa casa, é o nosso orgulho. E juntos, sim, juntos, vamos trazer de volta a alegria da nossa torcida. Pronto, minha gente. Aí, imagens aí da situação da Arena do Grêmio, né? Atingiu pesado mesmo a Arena do Grêmio. Bom, deixa eu pular aqui pra outro assunto, minha gente. O assunto... Treta entre Carlinhos Bala e o presidente do Retro. Mas, rapaz, lá é... Meu presidente, lá é... É muita confusão, meu amigo. É muita confusão. Vai haver um torneio lá no CT do Retro. O Ney Silva, o rapaz do X1 aí, tá fazendo esse torneio. E Carlinhos Bala ia jogar por um time amador do Ibura. Só que o presidente do Retro, quando soube que Carlinhos Bala ia pro CT do Retro, disse, Aqui não entra. Aqui ele não pisa. Viginos... Rapaz, barraram o rei de Pernambuco, foi. Ô, Bala! Peraí, mas eu vou explicar pra você que tá me assistindo. Quem comunicou isso foi o próprio Ney Silva na sua rede social. Na tela. Sabe, né? Perguntei a Carlinhos Bala em que time ele ia jogar. Falou comigo. Vai jogar no Nacional do Ibura. Ele informou que ia jogar no Nacional do Ibura. Porém, eu tava fazendo a resenha hoje lá com o Laércio e ele informou que Carlinhos Bala não bota nem o pé lá no Retro. Ney, qual o motivo? Aí eu não sei, irmão. Aí, cada um... É, cada um. Espero que se resolva, né, irmão? Carlinhos Bala é um grande jogador, né, irmão? Queria ir aqui na competição, né? Que é a brilhante da mais a competição. Carlinhos Bala tá em todos os meus X1, todos os meus X2. Porém, Laércio disse que ele não bota o pé lá no Retro. Qual for o motivo, Ney, aí entre Laércio e ele. E eu espero que os dois se resolvam da melhor forma. Tamo junto, galera. Boa noite. Depois que o Ney Silva publicou isso aí, Carlinhos Bala publicou uma também, ó. Carlinhos Bala oficial. Amanhã, no caso hoje, tem pronunciamento do rei para Ney Silva, meus fãs e o dono dos campos, Laércio, tá dado o recado aí do Carlinhos Bala sobre essa barração do Bala no CT do Retro. Aliás, deve ter uma placa lá no CT do Retro de gente barrada, viu? O Laércio gosta de barrar, que é uma verdadeira festa. Rapaz, hoje tem Série B, viu, minha gente? É hoje ou é sexta? Sexta, olha aí na tela. Coritiba e Ituano, sexta, sete da noite. Só esses dois jogos na sexta-feira. E Novo Horizontino e Santos, sexta-feira, nove da noite, minha gente. Eita, como diria um amigo meu, o Cancão vai piar. É isso mesmo. Gente, o Esporte Clube do Recife, vocês sabem que tá aí nessa situação de três derrotas seguidas na Série B, eliminado vergonhosamente por Fortaleza na Arena e eliminado do Atlético Mineiro, o jogo que Pedro Lima perdeu dois gols debaixo da Barra na Arena Pernambuco. Ganhou o jogo e não ganhou a classificação. O comitê gestor do Esporte, na pessoa do diretor Guilherme Falcão, fez um pronunciamento pra torcida rubro-negra. Bora assistir. Quando a gente iniciou esse trabalho, dia 27 de dezembro, especificamente com a apresentação do plantel aqui no CT, uma das certezas que nós tínhamos era de que essa trajetória não seria homogênea, ela não seria uma trajetória retilínea. Haveria altos e baixos momentos de euforia e momentos desafiadores, como é esse que nós estamos vivendo agora. Então, nós tínhamos a convicção de que teríamos desafios nessa trajetória, momentos em que o time não ia apresentar e não ia obter os resultados que a gente esperava, mas a gente segue confiante de que, com o trabalho e com o propósito que a gente tem, a gente vai conseguir resgatar um caminho de vitória e um caminho que nos conduza ao acesso à Série A. Então, tem que ter muita serenidade, muita tranquilidade, pra que a gente não perca o foco daquilo que precisa ser feito. O grupo que nós temos é um grupo extremamente competitivo, um grupo extremamente forte, comprometido, imbuído, no propósito de resgatar e colocar o esporte na Série A. Então, a gente está sereno, mas atento nisso, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir retomar o caminho da vitória e realmente progredir numa temporada até chegar ao nosso objetivo. Esse período até o próximo confronto é de semana cheia. Isso é oportuno? O que você pode falar sobre isso? Nós temos, nós viemos de uma sequência de jogos muito dura, em que praticamente jogávamos descanso, jogo, descanso, e partidas extremamente desafiadoras, tanto sob o aspecto físico, quanto sob a perspectiva emocional também. Então, isso nos gerou, certamente, um desgaste importante. Então, esse período de semana cheia, ele é fundamental, tanto pra recuperação dos atletas, pra aprimoramento da nossa parte tática no trabalho com a comissão técnica, mas também pra uma recuperação do psicológico, do emocional do grupo, pra realmente virar a chave e focar substancialmente na Série B, que é o principal objetivo do ano do esporte. A assessoria e o comitê têm sido procurados, frequentemente, sobre a iminente reabertura da janela. Eu queria que você falasse mais sobre esse tema. Veja bem, essa questão de mercado é um tema que ele vem, praticamente pauta todas as conversas que a gente tem com a imprensa. É preciso entender o seguinte, o esporte tem um departamento de mercado, hoje que é composto por três pessoas, que a função deles, diária, é prospectar atleta, é prospectar opção de mercado. Então, com janela ou sem janela, o esporte está permanentemente no mercado, interagindo com o empresário, interagindo com o atleta, interagindo com o clube. Hoje, a nossa leitura é de que nós temos um grupo extremamente competitivo. Já demos mostras da capacidade dessa equipe, já demos mostras da capacidade do que o nosso plano de jogo, nossa proposta de jogo é capaz de fazer. Então, nós temos um grupo extremamente competitivo. Nós, certamente, iremos ao mercado, já temos oportunidades mapeadas para reforçar a equipe, para agregar qualidade a esse time, que ele já é fortíssimo. Então, eu acho que isso é uma pauta que vocês podem ficar tranquilos. O esporte está no mercado. O esporte está 365 dias do ano no mercado. Para finalizar, eu quero te fazer uma pergunta sobre o lateral Pedro Lima, que se apresentou nesta manhã, na Seleção Sub-20. Queria que você falasse sobre esse assunto, de que forma o esporte enxerga e por que o atleta foi liberado. O esporte recebeu uma consulta da CBF, perguntando da disposição em liberar Pedro Lima para um ciclo de treinamentos com a Seleção Sub-20. Uma Seleção acima daquela que ele vinha participando. Essa decisão de Pedro ir para a Seleção, ela tem, primeiro, uma perspectiva de valorização do ativo. Toda a convocação, principalmente de um atleta de 17 anos, para uma Seleção Sub-20, serve para valorizar esse ativo. Então, o esporte viu isso como uma oportunidade de valorização, e que me parece que ocorreu, dado a repercussão recente de propostas e sondagens e interesse de uma série de clubes de primeira linha mundial. Não estou falando de clubes do Brasil, estou falando de clubes de primeira linha do mundo. E um segundo viés que eu acho que é importante ter colocado isso em perspectiva, é que o esporte vem num trabalho de reconstrução como clube formador. Essa gestão, que é liderada pelo presidente Yuri Romão, reconquistou o selo de clube formador, e é fundamental para o esporte começar a incluir, a colocar atletas nas seleções de base. Então, se a gente quer ter uma visão de mercado, uma visão, ser reconhecido como um clube que forma atletas, como um clube que vende atletas, como um clube que fornece atletas para o mercado mundial, de primeira linha, que esse é o propósito que o esporte tem sob esse viés de mercado, de base, a gente precisa colaborar que nossos atletas estejam naturalmente na seleção. Então, essa é uma decisão que foi tomada de forma muito pragmática, é uma decisão que hoje, certamente, está sendo criticada pelo momento circunstancial que a gente está vivendo, mas que a gente tem convicção e tem clareza de que foi a decisão correta. Então, Pedro está lá integrado, foi convocado, vai fazer esse ciclo de treinamentos que eu tenho certeza vai agregar em muito a sua experiência, a sua maturidade como atleta e depois retornará para o esporte para executar o seu trabalho aqui conosco. Pronto, minha gente, aí o Guilherme Falcão, diretor de futebol do Esporte Clube do Recife. Ah, rapaz, tem um zoom, zoom, zoom aí, uma tretinha no Santa Cruz também, né? Vocês lembram que o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, chegou a declarar que ia dar uma ajuda ao Santa Cruz com a renda da seleção brasileira feminina. Até agora o Santa Cruz não viu a cor do dinheiro, essa é que é a informação. Surgiu um boato aí que só dá renda de 800 mil, só ficaria 8 mil para o Santa Cruz. Olha, está uma confusão isso aí, que não é brincadeira. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque a notícia é que o Santa até agora não viu um real. É brincadeira, viu? Eu toco a bola para você, você devolve a bola para mim, deixando o seu comentário. Se você gosta do nosso canal, se você assiste nossos vídeos todos os dias, não esquece de deixar o like e se puder, colabore para incentivar o nosso trabalho. Saúde acima de tudo.